Vem, 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 Deixem-dots Boja que é Eloy Boja que é Eloy Momentas setecentas por minuto e nosso bode que é soacho Boja que é Eloy Boja que é Eloy Caralho e agora Vem, 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 vem Caralho e agora Vem, vem, vem Caralho e agora Vem, vem, vem Pega atenção nessa lista Boja, boja quem não vai Bota elas, bota elas, bota elas, bota elas pra sentar Boja, boja quem não vai Boja, boja quem não vai Boja, 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 boja Essa eu fiz para as novinhas, para as novinhas Presta atenção, fica ligado Tenta aqui, tenta aqui, tenta aqui, tenta aqui Boja, boja quem não vai E que pigós incosta no chão Poja, poja, que luba Pigós incosta no chão Poja, que luba Delícia, 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 delícia Delícia, delícia, delícia Delícia, delícia Poja, poja, que luba É setecentas por minuto e o nosso bonde quer socar Poja, poja, que luba Poja, poja, que luba